Oi e é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui é o canal put fifa pessoal hoje dia 11 do 10 2022 aí ela liberou aquela recompensa para quem fez aqueles objetivos é no FIFA 22 né e você iria ganhar algumas é compensa aqui no FIFA 23 tá então para quem fez aqueles objetivos é que foi passado lá no FIFA 23 hoje dia 11 do 10 aí ela liberou né então vamos ver o primeiro aí pessoal aí liberou né primeiro um play pick aí né é uma escolha de OTW por empréstimo né então vamos lá um entre três né vamos escolher aqui vamos ver qual que a gente escolhe Eita só jogador ruim vamos escolher então Nunes Nunes 8-2 aí é de overall dá para jogar 15 vezes né 15 partida com esse jogador então escolher ele vamos ver o que mais aí temos que aí liberou né tem oito pacotes aqui né uns oito pacote então temos um pacote jogadores raro né 83 e garantido temos um jogador de classificação 75 mais temos mais um pacote inicial aí contém três jogadores de cada tá um da seguinte liga é Premier League Ligue 1 série A da Bundesliga Liga né mais um pacote aqui de aquecimento para o FUT23 tá então lembrando pessoal que esse spec é tudo para quem fez os objetivos lá no FIFA 22 tá aí liberou até uma data específica lá quem fizesse os objetivos iria ganhar recompensa aqui tá o próximo aí é um pacote também inicial 3 tá contém três jogadores ouro raro de três jogadores raro de cada país da Inglaterra Alemanha Argentina Holanda e Portugal né temos aqui pacote inicial 4 que contém três jogadores ouro raro de cada um desses países França Brasil Espanha temos também um pacote inicial 3 de aquecimento para o FUT23 contém dois jogadores raros raros e um ídolo básico por empréstimo em cinco partidas tá temos aqui também pacote 2 de aquecimento para o FUT23 contém dois jogadores raros vamos começar por aquele 75 lá né depois vamos lá para o último vamos lá apertei lembrando que tudo aqui é recompensa que fizemos lá alguns objetivos foi mais mais fácil outros um pouquinho mais difícil aí de fazer né e aqui o quadro 78 aí de overall e da repetida ainda né pode você resolveu vir repetir então você vai tomar um que que céu vou descartar você vamos aí para o próximo gente vamos lá então dois aí dois de é dois jogadores aí né vamos ver dois dois jogadores raros o que que vem de bom para que vem algum do evento o zagueiro meu baston aí zagueiro 84 aí de overall italiano joga na internet de Milão é isso aí 84 de overall bacana perguntar que está nessa cartinha hoje não está tá carinho não é tempo de 3.000 2.000 o zagueiro mas é bacana para a gente utilizar em dme né de mim vai também alemão bem tá mara que não ver muita coisa repetido né bora aí poderia ter adiantado esse pacote porque um antes né o maquil 3 aqui 3 contém dois jogadores ouro raro e um ídolo básico por empréstimo em cinco partidas mas se tivesse mandado no início era melhor né agora que a gente já tá com bastante jogador é tem risco demais de vir aí jogadores repetidos viu puk 83 aí de overall ver aqui o cantona cantona também né o que o que a gente não tem ainda não tem ainda bem estaria bem baratinho né em torno de mil e é apenas 1.300 cões né e ver aqui também um cantona francês que dá para a gente utilizar em algum objetivo aí que precisa tá como é isso meu próximo aí próxima recompensa né vamos ver o que que vem aí de diferente esse vem dozes também só que lembrando que esse vem oitenta e três aí garantido tá jogador 83 é garantido do que que vai vir de bom e se a opção sete né vamos pegar esse de sete aqui um b aí capricha aí cadê um jogador do evento tem nenhum não tem falta e aí o carlos solé aí oitenta e três paris sem germain aí meio campista né oitenta e três aí de overall a carta aí tá meio nefada né não tá vindo muita coisa boa né quer dizer não tá vindo nada de bom né um monte de carta mas tá bem nefado né e aí tá segurando né as cartas não tá vindo nada mas esse monte de pacote teve desafio que deu muito trabalho para fazer né e você percebe que não vem nada assim de legal né vamos abrir aqui nove né vem países aí é Brasil França Espanha né somente são três de cada né vamos ver vamos ver opa do evento aí sim em francês meio campista veio lemar aí oitenta e seis de overall a cartinha que pode upar tá RTTK da UEFA Champions League aí sim hein pelo menos um francês bom aí e dá para ser usado né usável aí né pelo menos um e uma cartinha que upa tá gente essa cartinha ela pode pegar o pai do lemar tá pelo menos uma né pelo menos uma né como é que mais vem tá mano que os demais seja também bom de overall em ser repetido né o menor cartinha que é usável né defensivamente tá bom meio no ataque ali também deixar no meio campo também vai ajudar na no ataque um risco um bom né risco bom a ser bom condição boa também tá mais para agora início de pipa né vem também de Max também cartinha da seleção da semana né fica um curso essa carta aí do lemar a carta do lemar tá em torno de 113 120 mais ou ainda mais um comentário né tá bom viu para esse tipo aí tá muito bom e pode upar também né de repente o plano essa cartinha vai estar bom aí e tem que de Marcos provavelmente não custa nada né apenas 10 ou 11 mil mas de repente você tá fazer algum objetivo aí ou DME né ouviu Fabinho também bacana Fabinho tá em 87 de overall E foi de 22, 19, 15 Achei uma boa aí pra utilizar algum DME Fernandinho, Daniel Olmo Edwards, Angelino, Nikon Kou Repetido aqui, o Gian também Goleiro aí da Libertadores Um BQ+, aqui Se dá pra trocar algum desses Se não der, a gente descarta Opa, aqui o Gian já dá pra gente vender Os demais dois aqui, não Vamos descartar os dois É isso aí, vai aí capricha Precisamos de mais cartas especiais aí Mais cartas especiais aí Aqui são 15, 15 né Uma equipe de 12 aqui, 83 garantido Esperamos que seja 90 pra cima garantido, tá Vamos lá aí, vamos Capricha aí Opa, mais uma Mais uma carta, topa aí, caminho até o mata-mata Mais um francês Vê aí o Perrier Aí não, né Mais um francês aí Mais um francês Ponta à esquerda, mas é bacana até Pode upar também Se o time Stend Rennes vencer algumas partidas aí Nessa carta pode upar Tem que up Vamos ver quando tá custando Provavelmente deve tá bem baratinho nessa carta Tá em torno de 15 mil aí, né Eu acho provavelmente a chance de upar deve ser difícil Vê ali também o Hernandes 84 aí de overall Vamos ver se o Hernandes que eu tenho é negociado Não é Vou ver o Nacho Fernandes Também não Esse aqui também não E esse aqui também não Pessoal, é isso aí Já voltamos aqui Daqui a pouquinho Vamos então Pra não descartar muito essas cartas Vamos utilizar em algum DM Tá aí Já voltamos E é isso pessoal Continuando aqui Abrindo os pacotes lá Da premiação do FIFA 22 Do desafio que foi feito Então vamos abrir aqui Mais esses dois Foro raro aqui Que eu tinha aqui na Nos desafios aí de temporada Que veio aí Então fizemos ele também Esse aqui Vamos ver Brasileiro Zagueiro Vem o Diego Carlos 83 aí De overall Esperamos que eu não tenho O Diego Carlos Pior que eu tenho O Diego Carlos Tomara que seja negociado Ainda bem Eu tinha aqui no clube Negociado Saliba não Vamos descargar A cartinha do Saliba E mandou o Diego Carlos Lá pra venda Agora sim Vamos abrir os pacotes Lá da recompensa São esses dois Uma que vem Esse pacote 3 iniciais Vai vir Encontrei Em 3 jogadores Ouro raro De cada um desse país Na Inglaterra Alemanha Argentina Holanda E Portugal O outro aqui Ele vem Contém 3 jogadores De cada um Da seguinte liga É Primeira liga Ligue 1 Série A Bundesliga E La Liga Vamos começar aqui Pelo de nacionalidade Inglaterra Alemanha Argentina Holanda E Portugal E Portugal Dia 20 Portugal O Cristiano Ronaldo Quem sabe Vamos ver Vamos abrir Esse pacote Vamos lá Capricha Opa É andante É caminhante Vem Vem o Noia Vem o Noia E goleiro 90 de overall Aí sim Caminhante de 90 de overall Goleirão do Bayern de Munique Alemão Bacana Mais um Para a gente Estar testando Nesse FIFA FIFA 23 Mais uma Caixinha Top Chegando Para o nosso time Para a gente Poder Estar utilizando De overall Bacana Deve estar Bem carinha Mais um Compensou Mais um Alemão Vamos ver Quem mais Vem junto Com essa Carta Segue Vem Alguma Especial Bastante Coisa Repetida Ali Cartinha Aqui Do Noia Ele deve Estar Fustando Deixa eu ver Em torno De 60 43 Mas é uma Cartinha Que normalmente Se vir Algum Dme É bom Sumar Ser carinha Em torno De 100 mil Vem o Ricardo Pereira Novamente Rubens Nevin Gonçalo Guedes Filipe Vem o Belarad Fernandes Bo Puli Ver o Raul Ver o Chau E ver O Hector Vilerim Mais algumas Cartinhas Repetidas Aqui Né Vamos ver Se eu consigo Aproveitar Alguma Dessas Cartas Para Mandar Para Vida Alguma Coisa Assim Aqui Vem Alguma A gente Consegue Aproveitar Alguma Coisa Aqui Nenhuma Então Vamos Fazer O Seguinte A gente Monta Outro DME Aquele Melhoria Lá E Já Voltamos Vamos Ver Se a gente Consegue Montar Outro DME Para Não Descartar Tantas Cartinhas E É Isso Pessoal Continuando Aqui O DME Aqui Do Melhoria Dos Objetivos Que A gente Fez Lá No FIFA 23 Como Fizemos Aqui Alguns DME Para Poder Mandar Algumas Cartas Que Bom Com Vocês O Repetida Então Vamos Começar Aqui Pelo Esse Aqui Que Esse Pack Ver Se Vem Alguma Coisa Legal Vamos Lá Esse Aqui É Negociável Inglês Meio Campista Veio O Henderson 83 De Overall Só Que Não Tem Ritmo Joga 2 Sem Ritmo Mas Vai No CVA Para Fazer Algum DME E Os Demais Que Vem É Negociável Então Tudo Lá Para Vida Né Assim Vamos Aqui Abrir De Dois Né Dois Raros Aí Capricha Aí Capricha Nesse Pacote Em Primeiro Veio Anacimo 53 De O Espero Que Eu Não Tenha Né Não Sei Gonçalo Inácio Né Vão Ver Se A Nete Tem Ele Esse Que Eu Vou Descartar Porque Não Tem Como Utilizá Né Agora Sim Vamos Ver O Pacote Do Evento Né Vem Neste Pacote Inicial Aí Vem Aqui Lá Ligas Semi Ligue Ligue 1 Série A Bundesliga Vem Vem 3 Jogadores De Cada Uma Dessa Ligas São 15 Total Esperamos Que Seja O Melhor Overall Que Tiver Da IA Capricha E Dá Alguma Coisa Boa Né Vamo Lá Vem Demorando Pra Abrir Tem Uma Travada Aqui Vamo Lá Capricha Isso Aí Travada Será Que Momento Aí Fazendo Aqui Dia Onze Né Esse Abrindo Esse Pé Que Não Tá Vindo Nada Né Deu Uma Travada Aí E Aí Conserta Esse Servidor Aí Pelo Lá De Deus Olha Isso Meu Deus Do Céu Hein Resolveu Dar Uma Travada Mesmo Hein E É Isso Depois De Muito Tempo Esperar Aqui Estamos Com Problema Na Loja Tente Novamente Mais Tarde Essa É Vamo Lá Vamo 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 Andador Opa Goleiro Mais Um Goleiro Veio Aqui O Chesnel 86 De Overall Da Juvento Né O Chesnel Isso É Mais Um Andador Chegando Vamo 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 22 né e essa aí então os melhores que vem foi as cartas lá em especial lá dos eventos tá então isso pessoal muito obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês vão ver se a gente recupera alguma coisa aqui que seja negociável em nosso clube né não tem que dar descarte em todo esse monte de carta né qualquer coisa a gente utiliza elas em algum evento algum DM enfim alguma coisa aqui não precisa ser jogado fora pessoal é isso aí muito obrigado Deus abençoe tamo junto deixa o like aí para fortalecer o canal e muito obrigado